Fala, meu povo galerístico. Eu estou olhando para o lado errado que eles trouxeram meu óculos. Cadê meu óculos? Tá passando um filme ali. O filme vai me atrapalhar, mas... Tudo bem. Tudo bem? Não, Todd. Você não pode coisar. Cuidado, você vai derrubar a câmera. Para! Você vai derrubar aí. Não pode coisar aqui. Eu vou jogar o coisinha no seu macaquinho no seio. Você mordeu. Hoje, dia 20 de julho de 2000 e não interessa. Cala a boca. Hoje, dia do revendedor de petróleo e derivados. Não é vendedor de cachorrinhos. Caramba, vem aqui, vem. Você vai me atrapalhar o ovo de bater, hein? Não pode bater nos cachorrinhos. E também, cadê? Dia Pan-Americano do Engenheiro. Mas é dia de engenheiro todo dia. Para! Dia de engenheiros todo dia. Vem aqui. Por que caem, caem aí, ó? Dia do Amigo Internacional da Amizade. Não é para morder. Esse cachorrinho só sabe morder. Eu vou até pôr esse macaquinho aqui. Seu bafo de... Bafo de ração, caramba! Os caras do filme falam assim, seu bafo de ração de uma figa! Hoje em dia... O dia do amigo não é bem hoje, tá? O dia do amigo foi criado por um cara argentino e comemora nesse dia 20 de julho. Mas tem outros dias que é os dias do amigo. Ele criou o dia do amigo porque o homem foi na lua e ele considerou que fosse a criação de muitas amizades, muitas coisas entre os povos de todos os planetas, coisa que não é verdade. Mas ele achou que era, né? Então aí ele criou o dia do amigo e dia internacional da misa. Para, Todd. Vem aqui, ó. Não! Oh, meu Deus do céu! Para! Querido! Cachorrinho fofo! Mordedor! Olha lá na tela. Olha lá. Olha o Todd lá, ó. Ali, ó. Olha lá, ó. Ali, ó. Não adianta. Vai. Vai pro chão. Vai pro chão. Isso. O João tá larga você no chão. Opa! Assim. Ok, ok! Não, você não vai voltar pro meu colo que você tá me mordendo e vai querer derrubar a câmera. Vou ter que segurar aqui, senão ele vai derrubar o negócio. Tá? Eu vou ter que tirar o negócio da... Não é mentiroso. É mentira dele. Vamos aqui. Que eu vou ver o cara argentino que criou o negócio. Aqui, ó. Vai, morde lá. Henrique Ernesto Febraro. Ele criou... Ele morreu... Ele foi pro Beleléu em 2008. Não! Vem aqui. Me dá. Ai, ele pegou coisa... Bom, pelo menos ele vai me dar a sucesso. Vou botar a câmera aqui agora pra ficar mais perto do gore. Então, a ideia surgiu com a chegada do Homem à Lua, porque ele achou que ia poder unificar os povos, coisa. Mas coisa que não é muito certo, não. Porque não tem muito negócio de ficar coisando. Não tem. Tá marcado aqui, ó. Cadê o outro dia mundial? Hein? O dia mundial do negócio. Dia do Amigo Internacional da Amizade. É, passou a ser comemorado no mundo inteiro nesse dia por causa desse negócio da lua aí, mas... Você largou o macaquinho, né? Vai, vai. Vai pra lá que você vai coisar aqui comigo. Vamos lá. Mais aqui, ó. Aniversariados famosos. Temos o botânico austríaco, o pai da genética, Gregor Mendel. Não dá pra gravar com esse cachorro aqui. Eu vou te bater, hein. Não pode agredir cachorro, mas eu vou te bater. O inventor e aviador Alberto Santos Dumont. Ele nasceu no dia como hoje. Ai, deu um negócio da lua. O Santos Dumont, o Dia do Amigo. O Choco. Todd latindo que nem uma época aqui. Calma. O Carlos Santana faz aniversário hoje. O músico Chris Cornell do Soundgarden. Quem mais? O ator Dado Dolabella. O Dado Dolabella dá umas beiçadas de vez em quando, mas... E a modelo Gisele Bintch, hein. A Gisele Bintch. Não, senão... Vem aqui. Vem. Se eu me morder, eu te bato, hein. A Gisele Bintch também faz aniversário hoje. Quem mais aqui? Hoje... Tem um momento beleléu. Faz um momento beleléu, Todd. Faz um momento beleléu. Não, não vai fazer um momento beleléu. O Padre Cícero morreu no dia como hoje, viu? Oh, o momento beleléu é um oferecimento do canal Explodindo a Vaca. Padre Cícero morreu em 1934. E o ator sino-americano Bruce Lee morreu em 1973, no dia 20 de julho. O dia 20 de julho é coisado, hein. O homem foi pra lua. Quem mais aqui é aniversário do Santana, do Carlos do Santos Dumont. O Padre Cícero foi pro Beleléu, o Bruce Lee também. O Bruce Lee... Ô, galera do Espírito de Navaca, o Bruce Lee foi pro Beleléu num dia que nem hoje, hein. E aí, cegou? Olha o Todd, querido. Olha lá você. Mó de você mesmo. O Conselho Econômico das Nações Unidas cria a Unicef, agência permanente. Deixa a Unicef como agência permanente num dia como hoje. Isso é em 1953. E aqui tá um pequeno passo para o homem. Um salto gigantesco para a humanidade. Com essas palavras, o Neil Armstrong diz que pisava na lua. Eu não acredito que o homem foi na lua. Vocês podem acreditar, eu acredito que o do... O Todd tá aqui no meu colo. Todd, querido. Vai lá no chão. Vai. Aí, fica aí, hein. Se você latir, você vai apanhando. Deixa eu coisar aqui, senão vai escurecer. Então, é esse daí. Deixa eu ver. Ah, tem a espiritualidade. A espiritualidade... Dia de Santo Hélio Profeta. Santa Margarida. Santo Aurelio. Dia do Padre Cícero Novoz, claro. Dia do... Dia do... Cala a boca! Não pode latir no vídeo agora. Por que você fica fazendo isso? Aqui, vem. Pode latir. De novo. Achou o ceboso. Aqui, ó. Pegar o ce pelo bumbum e segurar o ce aqui. O Todd quis participar do vídeo. Ele estragou o vídeo hoje. Tá passando ali. Guardiões da Galáxia 2 também tá me estragando o vídeo. É, tá passando a propaganda do Star Wars. E o Todd tá aqui. Todd, fala tchau. Chegamos ao final de mais um vídeo. Fala que hoje não tem. Alô, pro povo galerístico que nós não pegamos os vídeos do coisa. Fala. Falou. Ele falou. É que ele fala cachorreis e vocês não percebem telepaticamente falhando. Ok? Fala tchau. Tchau, galera. Não pode falar galera. Aí, ó. Não pode falar galera. Se falar galera dói. Tá vendo? Fala tchau. Tchau.